Oi gente, mais uma vez aqui falar pra vocês sobre o filme Hotel Mágico do Lucas Neto, se tá ou não tá disponível na Netflix, tá? Eu falei pra vocês que no último vídeo que eu postei pra vocês, falando que o vídeo tava na Netflix ou não tava, eu falei que eu sempre ia estar acompanhando o Lucas Neto lá no Instagram dele, tá bom? Pra quando, assim que estiver disponível na Netflix, eu vim aqui falar pra vocês. Ele ainda, gente, como tem muitos comentários comentando, ah, já tá disponível, já tá disponível, aí eu vim fazer outro vídeo falando pra vocês se ele já falou alguma coisa ou não. Gente, ele ainda não falou nada, por isso que eu não vim antes aqui, sabe? Eu sempre tô acompanhando ele lá, mas se por acaso, de repente, ele fez uns stories e eu acabei perdendo os stories dele, eu vou entrar no aplicativo onde tem todas as plataformas onde tá o filme do Lucas Neto, Hotel Mágico, e mostrar pra vocês se tá ou não tá, pra gente tirar essa dúvida se já tá disponível ou não, tá bom? Lembrando, galera, que aí no canal a gente também faz bastante vídeo. Recentemente eu fiz o vídeo do Zap, eu já fiz vários, mas no último que eu fiz o Zap tirou a máscara, tá muito legal esse vídeo aqui, gente. Vai, fica até o finalzinho, clica na telinha que vai aparecer ou vai direto no link na descrição pra você ver que legal, tá? E não sabe, gente, o Lucas Neto lançou dois canais novos, um que é em Libras, tá? Para as pessoas que precisam da Libra pra poder entender e eu achei bem legal essa atitude dele, tá bom? Eu vou deixar o link também aí na descrição pra vocês irem lá conferir, pra vocês, de repente, se você tem um filho ou alguém que gosta do Lucas Neto. e não sabe que ele fez esse canal, é em Libras, vou deixar aí no link da descrição. E o outro canal também que ele fez é um canal voltado pra nós, isso, pra nós adultos. Porque lá ele não vai fazer a história, ele vai contar sobre ele. Gente, ele fez um vídeo lá apresentando o que ele vai falar no canal dele, tá bem legal pra gente também. Porque lá ele vai falar o que ele faz com o dinheiro dele, o que ele faz com o investimento dele, ele vai mostrar algumas partes por trás das câmeras também, acredito. Então eu vou deixar o link também desse outro canal dele, que é voltado pro adulto, aí na descrição. Então vamos lá, galera, entrar na plataforma pra ver se tá disponível ou não o filme do Lucas Neto Hotel Mágico. Já deixe bastante like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe, combinado? Então, pessoal, eu já tô aqui, tá vendo? Eu vou deixar o link desse aplicativo aqui, onde tem todas as plataformas que estão disponíveis, o filme do Lucas Neto, aí no link da descrição, tá bom, gente? Gente, eu já entrei em praticamente todas as plataformas que tá disponível em outro vídeo, mostrando pra vocês o preço, tá bom? Então se você quer saber o preço, também eu vou deixar no link da descrição este vídeo aí, onde eu falo o preço de cada plataforma, tá bom, gente? Então vamos lá? É, gente, ó, tá vendo? Se tivesse disponível na Netflix, estaria que tá aqui, não está disponível ainda, tá bom? Aqui, então acredito que ainda não tá, não tem a Netflix aqui, então acredito que não... E se quando estiver disponível aqui, às vezes não entra aqui, eu não sei, tá? Mas quando estiver disponível, eu volto, vim aqui pra ver se realmente vai tá mostrando aqui, tá? O Lucas Neto lembrando que não fez nenhum vídeo e aqui também não tô vendo o que tá disponível. Se de repente alguém conseguiu assistir pela Netflix, deixa aí nos comentários, que eu vou tentar ver se eu conheço alguém que tem Netflix pra dar uma conferida pra mim, tá? Mas eu acredito que não está disponível, gente. Eu tenho quase certeza que não, mas eu posso estar errada, não é verdade? Então, gente, se você quer saber quanto que tá pra assistir o filme do Lucas Neto em cada aplicativo, eu já fiz um vídeo mostrando os valores, tá bom? Como vocês viram aí, não tá disponível ainda na plataforma, tá bom? Lembrando que eu vou estar sempre acompanhando o Lucas Neto no Instagram, porque literalmente, às vezes ele vai falar primeiro lá, pra depois anunciar, de repente, no canal dele, ou às vezes os dois juntos. E é assim que eu souber que o filme Lucas Neto Hotel Mágico estiver disponível na Netflix, eu venho correndo fazer um vídeo aqui pra vocês. Então, se inscreve no canal, não perder o dia que eu postar esse vídeo, tá bom? Então, beijinhos, beijinhos, tchau, tchau!